Muito obrigada, pessoal, que serve nas Gerais por abrir para nós, profissionais da saúde, essa oportunidade. Eu vejo isso como uma grande oportunidade e vamos lá, né? Adorei todas as oportunidades dos profissionais da área da saúde, que não são médicos, mas são os profissionais da área da saúde. Eu não conheço essa categoria, não médicos, me desculpa, né? Eu sou biomédica há 25 anos e criei a Biomédicina Estética, sou presidente da Associação Brasileira de Biomédicina Estética, da Brasei, que é a Associação Brasileira de Saúde Estética e é integrativa, sou mãe da Biomédicina Estética, precursora da saúde estética no Brasil. Então, tudo isso começou em 2005, quando eu, através de muitos outros profissionais que já atuavam com estética, comecei a vasculhar nossas leis e nossas visa, leis, e ver que realmente nós, profissionais da área da saúde, poderíamos sim atuar com estética. E, para quem não se lembra, naquela época, 2005, 2006, havia uma grande briga. Eu sempre falo, quem já fez curso comigo, aqui tem inúmeros profissionais que me conhecem, né? E conselhos também, que havia um triângulo desamoroso naquela época, porque era cirurgia plástica, dermatologia, brigando com a possível classe da medicina estética, que não conseguiu ser aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Inclusive, em abril, março, abril de 2010, houve uma jurisprudência em relação ao Conselho, com isso, com essa briga toda deste grupo, que era a Associação de Medicina Estética, com o Conselho Federal de Medicina, houve uma jurisprudência, dizendo que o Conselho de Medicina determinava se abriu ou não novas especializações, assim como todo Conselho de Classe pode abrir, dentro das suas atribuições, as novas especialidades, especializações. E o Conselho de Medicina não reconheceu a medicina estética. Ele disse que estética não era para médicos. Naquela época, quem fazia os procedimentos, como toxina botulínica, preenchimentos, leis e terapia, era ou o grupinho da medicina estética, que não era reconhecido, até onde não é, ou se não, os dermatologistas, ou a cirurgião plástica, porque não se interessava, porque a cirurgião plástica era muito mais interessante fazer a cirurgia plástica, então ele não ia perder cliente para um procedimento possivelmente invasivo. Então, morreu a medicina estética, mas surgiu a bio-medicina estética, surgiu com isso, com toda a fundamentação que eu e os conselhos estudantes daram para poder, porque ninguém é irresponsável de dar a um profissional aquilo que ele não pode fazer, e os conselhos têm essa obrigação, essa responsabilidade, estudaram e os outros conselhos, como farmácia, enfermagem, agora odontologia, a fisioterapia avançou no que ela já tinha conseguido até então, porque 2009 foi a primeira resolução da fisioterapia, conseguiram avançar com os procedimentos estéticos, hoje denominados minimamente invasivos, pois sabemos que não é um procedimento invasivo, de acordo com o que já discutimos aqui, já foi muito bem falado o que seria um procedimento invasivo, e baixaram suas resoluções, fizeram suas resoluções, e o melhor de tudo isso, do meu ponto de vista, porque eu estou há 15 anos na área, acompanhei, doutora, essa evolução, não, porque eu sei o que era estética há 15 anos atrás, eu sei o que um esteticista fazia, o que um médico fazia, o que muitos profissionais que não tinham regulamentação faziam há 15 anos atrás, talvez muitos aqui não saibam, ou nem se atentaram a isso, mas eu estou no mercado há muito tempo, e minha preocupação foi realmente, assim que o nosso conselho federal baixou a introdução em 2011, foi dar uma boa formação para esses profissionais, nossas pós-graduações não têm 360 horas, e mesmo que tivesse, está de acordo com o além do MEC, ninguém pode questionar isso, porque não é a quantidade de horas que determina um bom profissional, e sim a qualidade do que ele está fazendo, e sim o qual ele está aprendendo, o quanto ele está aprendendo, tem cursos e cursos que têm muitas horas, e as pessoas aprendem muito mal, então é a quantidade de horas, se eu for falar para vocês aqui o meu currículo, vai ser tão bom quanto de muitos que estão aqui, então também tenho mestrado, tenho especialização pela USP, soube médica há 25 anos, tenho três especializações, depois da minha especialização em hemoterapia e hematologia, trabalhei 12 anos com banco de sangue, então assim, eu tenho muito também a contribuir, agora não é isso, não são só as horas ou os anos, é a qualidade, então assim, eu marquei alguns pontos, o tempo que eu vou ter, porque eu tenho muita coisa aqui, mas das coisas que não foram ditas aqui, que eu gostaria de dizer, é justamente isso, nós temos uma grande responsabilidade na formação desse profissional, esses profissionais, eles não atuam, eles não aprendem em qualquer lugar, não são cursinhos rápidos, de 24 horas, dois dias, três dias que habilita um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro, um dentista, são pós-graduações muito sérias, a gente tem uma estrutura muito boa para receber este aluno, assim como recebemos muitos médicos que fazem sim, cursos comigo, na minha instituição, cursos com muitos colegas, enfim, e vem falando que, olha, eu prefiro muito mais aprender com você, ser biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeira, do que com os colegas médicos, porque com os colegas médicos, já fiz curso com X, e eles vão dizer, não aprende nada, então, gente, a questão aqui, eu acho que seria, o maior problema, eu vejo, lógico que é reserva de mercado, sem sombra de dúvida, é reserva de mercado, quem quer tapar o sol na pedeira, por favor, continue tentando, mas a população não é boa, a população, ela tem um jeito de escolher quem ela quer, fazer seus procedimentos estéticos, e eu nesses 15 anos, tive mais, tive aproximadamente 38 mil profissionais formados pela minha escola, estou no mercado há 15 anos, sabe quantas complicações estéticas, que eu estou ensinando empreendedores, e eu tive, ou minha escola teve, duas complicações de empreendedores, apenas, duas, e aí, irreversíveis, sem sequela, nós conseguimos reverter, sem sequelas, não matamos ninguém, estamos 38 mil profissionais, que não relataram, porque a primeira pessoa que eles vão procurar, se der uma intercorrente, é o professor, não relataram, então eles estão escondendo? Não, gente, tudo é método, é procedimento, é técnica, é como se faz, é como se aprende, é como se trabalha, nós estamos falando de maus profissionais, que todas as profissões têm, todas as profissões têm, agora eu vou julgar o doutor Bumbum, que fez o que fez, como já foi dito aqui, e vou impedir que todos os outros médicos façam implante glúteo, ou PNMA, ou sei lá o que, o que eu tenho que fazer? Não, gente, não posso condenar uma classe, por causa de um mal profissional. Outra coisa, em relação às complicações, tinha muita coisa que eu falava, mas eu não vou conseguir, em relação às complicações, eu vou num restaurante, tenho uma contaminação, ou vou no tatuador, ou eu vou na podóloga, tenho uma complicação, pós esse procedimento, ou até mesmo no restaurante, peguei uma salmonela, o cozinheiro vai me tratar, o tatuador, eu vou voltar com o paciente do tatuador, para ele poder resolver a minha complicação da pós-tatuagem? Não, eu vou para o sistema único de saúde, eu vou para um hospital, eu vou para o SUS, eu vou para algum lugar, para eu poder alguém me ajudar, mas eu não vou voltar no profissional que fez, porque não é ele a responsabilidade, não é dele a responsabilidade de tratar uma complicação, lógico que não, então os tatuadores vão ter que ser médicos? Os podólogos terão que ser médicos? Lógico que sim, vocês sabem disso, como que eu vou dar a minha saúde, o tatuador resolveu uma complicação pós-tatuagem, gente, e pode acontecer, pode acontecer sim, pode acontecer desde contaminações, sempre até contaminações mais severas, e a omissão, e se o médico que está nos preparando, qualquer serviço de saúde, seja um enfermeiro, seja um médico, você vê esse paciente e fala, não vou te atender, vai fazer um boletim de ocorrência, depois você vem aqui que eu te atendo, eu entendo isso como omissão de socorro, não sei vocês, mas eu entendo isso, eu entendo isso como omissão de socorro, como assim? Bom, são muitas coisas, eu quero só falar para vocês, que além do ato médico já, que falaram de tantas, tantas, tantas coisas, tem lá no inciso 1 e 2 do artigo 4º, que fala que invasão, que foi vetado, que invasão da pele e da derme, com o uso de produtos químicos ou abrasivos, foi vetado, e invasão da pele, atingindo tecidos, subcutanos, para injeção, sucção, também foi vetado, porque, ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa, e que seriam procedimentos invasivos, os dois expositivos atingiram privativamente aos funcionários médicos, um hall extenso de procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no sistema público de saúde, a partir de uma perspectiva multiprofissional, então ele foi vetado por isso, ia terminar muitos procedimentos que são feitos por enfermeiros, só lembrando, uma coisinha de concordar, porque todo mundo aqui tem a sua primeira vacina, e quem foi que aplicou em vocês a primeira vacina? Foi o médico? Foi o enfermeiro. E como os enfermeiros também não fazem, não podem aplicar procedimentos injetáveis, na biomedicina, a gente aplica toxina tuberculínica, porque a toxina, ela é um medicamento biológico, e ela está liberada para as nossas compras sim, e a gente aplica toxina tuberculínica para fazer testes subglutânico, intradérmico, ah, é muito diferente de uma toxina tuberculínica, eu nunca tive uma complicação de toxina tuberculínica, nunca tive uma complicação. Então, fica aí a minha insatisfação, e de muitos colegas, e tenho certeza que esse debate vai ser muito proveitoso para o ministro Arthur. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos